Oi, eu sou o Arthur Jolie e esse aqui é meu canal do YouTube. É um canal antigo, eu já devo ter quase 400 vídeos. Agora eu vou levar isso mais a sério, vou colocar vídeos semanalmente e vou pedir para que você inscreva-se aqui, para que toda vez que eu colocar algo novo, chegue a você. Esse canal vai ter muita coisa que aconteceu e vai acontecer nos estúdios da RecoHead, o meu selo. Vai ter também muita coisa relacionada aos RecoSynths, que são os sintetizadores que eu construo e muita coisa ligada a vinil e a RecoMaster, que são atualmente as coisas que eu mais faço. Pretendo criar programetes como eu fiz já o Fita, o Direct Cut, TocaVinil, RecoHome Festival, por exemplo. Temporadinhas com algumas repetições de ideia. E é isso aí, espero entretê-los e para que isso seja algo constante na sua vida, você precisa clicar no botão inscreva-se. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho